Fala galera, tudo bem? Eu sou o Nathaniel Souza e esse é mais um vídeo para o meu canal no YouTube. Dessa vez vou fazer um comparativo de consumo elétrico entre 4 ventiladores da Arno de diferentes gerações. Nós temos a nossa esquerda, nossa extrema esquerda, um ventilador Arno já de quase 30 anos. Nós vamos usá-lo para comparar como é o desempenho dos ventiladores antigos em relação a esses mais novos. A sua esquerda mais ao centro nós temos aí um Arno de 30 centímetros, o Alivio Timer e ao centro mais à direita nós temos um Arno mais novo, um VF40. E à extrema direita nós temos o mais novo Arno VF40, acho que foi lançado ano passado. Vamos fazer um comparativo de consumo, certo? Aqui no centro nós temos o multímetro, como vocês podem observar, com a ligação elétrica interceptando um dos canais, que tanto faz ser o positivo como o neutro, a medição é a mesma. E passa pelo multímetro e depois segue alimentando o ventilador, ok? Então eu vou deixar assim no zoom para o multímetro, enquanto eu vou ligando cada ventilador e fazendo a medição. Acompanhe. Primeiro vamos começar pelo ventilador mais antigo, o Arno de 30 centímetros. Vamos fazer a ligação aqui. Velocidade número 1. Vamos deixar ele estabilizar. Pronto, 0.2. 0.2 amperes. Vamos agora para a velocidade 2. 0.28. Agora a velocidade 3. Subiu bastante, hein? 0.45. 45. Estabilizou aí em 45. Muito bem. Agora vamos fazer o teste de consumo aqui em amperes do ventilador Alivio Timing de 30 centímetros. Começando pela velocidade 1. 0.26. Estabilizou agora em 0.25. Agora a velocidade 2. 0.29. Velocidade 3. 0.35. Já teve uma baixa aí de consumo em relação a essa velocidade máxima comparado ao ventilador mais antigo. Agora vamos testar o VF40. Agora vamos testar o VF40, um dos primeiros modelos aí que saiu da arma. Velocidade 1. Como vocês podem perceber, ele é bem mais silencioso, né? Pelo barulho aí. Deu 0.2. Incrível, né? Um ventilador de 40 centímetros, dando aí praticamente o mesmo consumo de 1 de 30. E a sensação de vento, a sensação de alívio térmico, é praticamente melhor, é superior, né? Então vamos comparar agora a velocidade 2. Pronto. Velocidade 2. 0.25. Estabilizou agora em 0.24. Agora vamos para a velocidade 3. Pronto. Estabilizou agora em 0.33. Velocidade 3, 0.33. Já é um pouco menos do que o Arno de 30 centímetros e temos bem mais vento aí, né? Muito interessante isso, não é mesmo? Agora vamos passar para o ventilador Arno VF40 mais novo. Olha só que interessante, hein? Velocidade 1 do Arno VF40 mais novo. 0.37. Já é bem mais alto do que o 0.2 aqui do Arno VF40 mais antigo. Agora velocidade 2. 0.43. 4.3. Velocidade 2. Agora vamos para a velocidade 3. 0.55. Velocidade 3. Eu acho que deu para perceber pelo ruído que esse Arno novo aí, 40, ele é praticamente o dobro de vento, né? De sensação de alívio térmico. E o consumo também acompanha, né? Sobe, não tem para onde. Você tem um ventilador mais forte e ele vai puxar mais energia. Para quem não sabe, a amperagem, ela é importante para você estabelecer o consumo elétrico de um aparelho, porque através dela, você calcula através da tensão, você tem a potência elétrica e de acordo com as horas de uso, você pode estabelecer aí a estimativa aí de quanto você vai ser cobrado na conta elétrica por conta desse aparelho elétrico, ok? Então, pela amperagem aqui, como a tensão é a mesma para todos, claro, o fornecimento é o mesmo para todos, 220. Como a amperagem, ela é determinante para essa potência, então a gente está medindo aqui a amperagem, ok? Então, como vocês puderam ver, eu vou relembrar aqui os valores. O Arno antigo, aí de ordem crescente, da velocidade de 1 até o 3, né? Eu vou sempre falar nessa ordem. O Arno antigo, ele de 30 centímetros, ele teve o consumo de 0.2, 0.28, 0.45. O Arno de 30 centímetros, mais novo, ele teve o consumo de 0.25, 0.3 e 0.35. O Arno 40, um pouco mais antigo, o VF40, um dos primeiros que saiu, o consumo elétrico dele foi de 0.2, 0.25 e 0.33. Já o Arno 40, mais novo, ele tem o consumo elétrico de 0.37, 0.43 e 0.56. Então, como vocês podem observar, o Arno 40, mais antigo, um dos primeiros que saiu, ele tem o consumo elétrico mais baixo, mas também ele tem uma força, uma quantidade de vento que proporciona muito menor. E o Arno Novo 40, ele tem essa vantagem de ser muito mais forte, tem um vento bem mais forte. Para quem gosta de muito vento, ele é o cara. Porém, claro que isso vai aumentar o consumo elétrico. Eu não sei dizer se isso se tornaria mais eficiente, teríamos que medir o vento para poder dizer se isso é mais eficiente, mas segundo a Arno, é mais eficiente. E eu acredito porque realmente é muito vento. Eu acho que deu para perceber aí pelo ruído, pelo barulho do vento, que ele é muito forte, ele é muito bruto mesmo. Já o Arno Antigo, foi interessante fazer essa comparação que deu para ver que uma velocidade baixa ele até que não consome tanto, mas podem observar que a velocidade máxima dele consumiu 0.45. E isso é quase que o Arno 40 novo que faz muito mais vento. Então realmente não é um marketing falso aí que a Arno esteja fazendo aí dizendo que o ventilador é mais eficiente, mas realmente ele se tornou mais eficiente, certo? Agora, eficiência não significa que vai consumir menos do que outro ventilador. Significa que a quantidade de vento que ele gera, em função do que ele gasta em energia, é mais eficiente. Em energia elétrica, claro. Então, aqui foi um comparativo, espero que tenha ajudado aí vocês a elucidar melhor aí a diferença de consumo elétrico desses ventiladores. E dúvidas, sugestões, comentários podem ficar à vontade aí, sempre que possível eu vou responder, vou mandar um alô aí, um abraço para a turma, beleza? Então é isso aí galera, um abraço para todos e até a próxima.